A gente está de volta para falar da série mais chocante do momento, que se chama Bebê Rena. Ela é baseada em fatos reais, está na Netflix e dando o que falar em todo mundo. Por isso eu convidei o cara que mais entende de cinema aqui na Rede Minas para falar sobre essa série. Fernando Tiburcio, meu querido Tiburcio. Estamos aqui mais uma vez, querido, para poder falar dessa série. Vai fazer o quê? Rodar o quê? Roda a vinheta, que é a hora do cinematógrafo. Gente, Bebê Rena é uma série da Netflix que conta uma história real e chocante de perseguição obsessiva. O criador e protagonista da série é Richard Gadd, um comediante escocês que interpreta Donnie Dunn, um personagem baseado em sua própria experiência com uma stalker. Tiba, que série é essa? Três horas e meia de série. Sete episódios, mas eles ficam na cabeça da gente para sempre? Ah, eu acho que para sempre, né? Uma série espetacular. É uma série muito complexa, assim. É bom a gente dizer aqui que ela é, a classificação indicativa dela é 18 anos, então ela não é uma série. Às vezes a pessoa vai ver a gente falar disso assim, porque na verdade é interessante porque, não sei se você concorda, ela começa se vendendo, assim, entre aspas, como um suspense, né? A gente é aquela coisa de um suspense, de uma mulher que de uma forma quase que, meio que sem querer, ele acaba trazendo ela para perto dele, né? Ela se torna uma perseguidora obsessiva desse cara, mandando vários e-mails, é uma loucura. Me lembrou, inclusive, eu já comentei isso com você antes, mas me lembrou um filme do Rob Heiner, que chama Louca Obsessão. Um clássico, né? Um clássico baseado numa obra do Stephen King, que chama Misery, um livro que chama Misery. Só que nesse caso é um pouquinho diferente, porque tanto o livro quanto o filme, eles são mais diretos, assim, é um suspense realmente mais direto de um caso de obsessão também, enfim, não cabe a gente ficar falando dele aqui, mas no caso da série, ela começa como meio que parecendo que é uma questão de obsessão. Romântica, né? Quase romântica. Começa uma coisa meio romântica, o cara é um barman lá em Londres, aí chega uma mulher sem grana, gorda, né? Ele ficou com dó, ele fala que ficou com dó da mulher. Primeiro sentimento, ele fala, né? O primeiro sentimento foi pena. O primeiro sentimento foi pena, ele deu uma xícara de chá para ela e ela se apaixonou perdidamente, a gente acha que é isso, mas na verdade, quando vai se aprofundando, vira, assim, numa boa, gente, é... É uma loucura. É uma loucura. Porque a série vai caminhando, ela vai de forma bem gradativa, ela vai se aprofundando em outras questões muito complexas, assim. Sim. E isso vai, você como espectador, como público, isso vai te afetando também, porque a série, na verdade, ela acaba sendo um relato muito pessoal dele sobre coisas que aconteceram na vida dele. A gente até começou, comentou como ele foi, assim, corajoso em fazer isso, né? Demais. Você falou a questão de como é interessante que ele criou. Gente, pensa bem, ele viveu momentos incríveis, difíceis na vida, né? Ele tentando um lugar ao sol como comediante, ele era um comediante raso. Raso. E aí, ele transformou os problemas pessoais dele num drama, que é um drama que tá parando o mundo pra discutir sobre isso. Tem psicólogos, psiquiatras, pessoas muito envolvidas, e nós que somos cinéfilos apaixonados aqui, eu e Tiba assistimos imediatamente, ficamos impactados, porque é difícil até a gente falar pra vocês sem dar algum tipo de spoiler. Verdade. Mas, assim, assistam, gente, mesmo que seja apavorante, como nós falamos, assim, ele traz tanta informação e de coisas assim. Por exemplo, nesse mundo de redes sociais, acontece muito isso, de um estalquear o outro. Você conheceu uma gata, ai, deixa eu ver como é que ela é, entra lá e começa a saber tudo da vida dela. É mais ou menos isso que acontece no filme. E é interessante, porque a série caminha nessa questão de que, primeiro, parece ela sendo uma questão, ela sendo essa louco-obsessiva por ele, mas, de repente, você tem uma questão de uma dependência, uma co-dependência, a gente falou disso, porque ele começa também a revelar uma certa dependência dela. Sim. Né? E ele acaba meio que dependendo dela também, tem um pouco disso. Ele se sente importante sendo perseguido por ela, ou sendo amado excessivamente, né? E tem muita gente que tem esse tipo de relação meio patológica mesmo, né? Sim, sim. E ali vem, isso fica muito escancarado, né, Tiago? E tudo que acontece na série vira meio que um gatilho para que ele possa revisitar questões muito complexas do passado dele, né? E aí a série, ela começa a discutir coisas, ela está sempre discutindo coisas, a gente falou isso, questões de gordofobia... Misoginia. Misoginia. Transfobia. Transfobia. Né? E aí tem uma questão de que ela discute também essa questão da fama. A gente tem ali um episódio que eu acho que é o mais complexo dele, que é o quarto episódio. O quarto episódio, gente, são sete episódios. No quarto episódio tem um plot twist, que é o que a gente fala que é a virada de jogo. E você acha que está tudo indo direitinho, a hora que chega nesse quarto episódio, eu, por exemplo, não consegui... Consegui, a amiga que me sugeriu assistir essa série falou assim, você tem três horas e meia, então assista. Bom, eu não consegui assistir de uma vez, porque ele realmente é uma série muito difícil. E a hora que chegou no final do terceiro episódio, eu falei assim, eu preciso parar. Eu preciso parar, respirar e digerir isso aqui, porque está difícil. E aí chega no quarto... A coisa piora. Parece que estava ruim, mas agora piorou. Mas é isso, porque ela vai, sabe, ela vai abrindo feridas ali e ela vai mexendo naquelas feridas, assim, de uma forma muito forte, muito complexa, assim, e aí ele trata dessa questão da fama, eu falei isso aqui antes, mas ele trata dessa questão da fama, qual que é o preço que você paga pela fama, né? Então, por isso que eu falei assim, a série, ela começa... A pessoa que assistiu ao trailer, muitas vezes ela vai pensar que é uma questão apenas daquela obsessão da personagem por ele, né? Daquela figura por ele. Mas, na verdade, ela é muito mais do que isso, né? Sim. Ô, Tiba, para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu queria falar, fazer um comentário aqui, que é uma coisa muito interessante. Eu fiquei tão obcecada por essa série, que eu comecei a procurar saber de tudo, e eu também stalkeei. E eu descobri que esse cara, o Richard Gadd, agora ele está sofrendo uma perseguição do público em geral, que apaixonou com a série, querendo saber quem, na verdade, é a mulher na vida real dele, quem é a mulher que stalkeava ele, e quem é o cara que machucou ele no passado. E ele está numa situação complicada, né? Quer dizer, você se abre, ele falou que era uma questão muito pessoal, e as pessoas vão querendo saber, né? Eu dou um conselho, ele fala, não, assista, não preocupa com isso, porque, enfim, ali já está exposto muita coisa, você não precisa saber. Ele fez questão de mudar os nomes, né? Sim, fez. Para que isso não... Para resguardar as pessoas. Para resguardar, e vale lembrar, gente, apesar de ter muita coisa real, isso é inspirado em fatos reais, ele tem uma, existe uma dramaturgia, muita coisa pode ter sido modificada. Mas que ele teve muita coragem de colocar toda a fragilidade e vulnerabilidade dele ali para o mundo? Teve. Gente, está no Netflix, é só conferir. Gente, vale muito a pena, vale muito a pena. Se preparem, Beberrena é a grande série, por enquanto, do ano, assim, para mim. O nome é fofinho, mas o conteúdo... Barra pesada. Barra pesada. Tiba, muito obrigada. Tiba, querida. Vida longa ao cinema. Vida longa ao cinema. E vida longa ao cinema. Beijo. Tchau, tchau. Volta para sua casa. Eu tenho a sensação de que você vai ser o meu fim. Abre.